Nesta quinta-feira, 2 de maio, a FURB completa 55 anos de história. Quem também faz aniversário no mesmo dia é a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF, da qual a FURB faz parte. A associação completa 45 anos. Por isso, nós vamos conversar aqui no estúdio da FURB TV com o professor Cláudio Jakoski, ele que é presidente da ACAF e reitor da UNO Chapecó. Presidente, obrigada pela presença. O senhor recentemente assumiu a presidência da ACAF no dia 9 de abril. Quais as principais metas e desafios para o seu mandato? Bem, nós vivemos um momento onde as instituições comunitárias têm grandes desafios, principalmente ligados à questão da competitividade nos espaços das suas regiões. Nós temos como um grande desafio a questão da regulamentação da lei das comunitárias, que instituiu o ente comunitário, a lei 12.881, de 2013. E precisamos que ela seja regulamentada, pois a partir dessa lei as instituições comunitárias poderão receber recursos públicos, algo que hoje não é possível. Temos outros temas que nos dizem respeito, por exemplo, o artigo 170, que é um tema que tem uma relação direta com as instituições comunitárias. Queremos também fazer uma reorganização da própria CAF, da nossa instituição, que hoje representa 16 instituições do nosso estado de Santa Catarina, 14 delas comunitárias, e que tem um papel fundamental no desenvolvimento das regiões e no crescimento desse espaço onde elas estão locadas. O senhor citou ali também sobre o artigo 170 do governo do estado. Qual a importância desses valores para as instituições que compõem a CAF? Bem, o artigo 170 é um tema que, é um diferencial que nós temos enquanto estado catarinense. É a partir do artigo 170 que a gente viabiliza com que alunos que não possuem condições financeiras de pagar as mensalidades das nossas instituições possam receber bolsas do governo do estado para, a partir dessas bolsas, estudarem nas instituições. Esse é um diferencial significativo. Em todos os estados do Brasil, olham para Santa Catarina com outros olhos por conta da presença dessa condição. E a gente quer ampliar esse resultado. Recentemente estivemos na Assembleia Legislativa discutindo a possibilidade de ampliação desse recurso que deveria ser de 5% da receita do estado, aplicado em bolsas, e nos últimos anos não vem acontecendo. Então estamos aí na discussão com o próprio governo do estado no sentido de viabilizar o crescimento desse recurso e também do atingimento de mais alunos. A gente sabe que a instituição comunitária é uma instituição totalmente democrática e que permite com que também os alunos que não possuem questões financeiras possam acessar esses espaços e possam concluir o seu ensino superior tão desejado. Então o artigo 170 é sim um dos grandes temas que nós estamos buscando viabilizar e aumentar as condições que a gente tem atualmente. E foi aqui em Blumenau no dia 2 de maio de 1974 que criaram a ideia da CAF. O que mudou desde então? Olha só que interessante isso, a gente retorna agora 45 anos depois para a CAF, nos 55 anos de FURB, o que também a gente fica muito feliz, uma das instituições de mais respeito que a gente tem no sul do país e que a gente tem o orgulho de ter junto a CAF. Eu diria que o que mudou nesse período é principalmente o modelo de educação superior que o país empreendeu nos últimos anos. Nós temos atualmente a presença de muitas instituições privadas fazendo uso do espaço onde as comunitárias também concorrem, porque elas, por cobrar mensalidade, elas precisam captar alunos para a sua sobrevivência. E eu diria que esse é o papel diferente que a gente tem nos dias atuais e que modificaram esse cenário de uma forma significativa. Portanto, torna-se necessário o aporte de recursos públicos também para que a gente possa viabilizar a continuidade dessa história tão bonita que as instituições do sistema CAF fizeram, como a FURB o fez aqui, nesses 55 anos, promovendo o desenvolvimento da região, permitindo com que vários jovens pudessem ficar em Blumenau, fazer o seu ensino superior, permanecer aqui na região e promover o desenvolvimento daqui. Por isso Santa Caterina é tão diferenciado, por isso que as regiões do Estado são tão destacadas a partir dessa história belíssima, como é a história da FURB dos 55 anos. E nós nos sentimos orgulhosos porque foi aqui que a CAF nasceu e agora viemos aqui também comemorar, junto com a FURB, esses 55 anos e que a gente fica muito feliz por esse momento. E uma das principais conquistas da CAF foi o vestibular unificado, em junho de 74. O senhor pode citar algumas outras conquistas importantes da CAF? Eu diria que o vestibular unificado é a marca da CAF. A gente sempre que é lembrado e os alunos que fazem o processo seletivo, fazem o seu vestibular, eles sempre lembram da CAF com essa marca do acesso ao ensino superior. Eu diria que junto com esse processo de entrada de alunos para dentro das instituições, nós temos na CAF também um papel fundamental e que agora vem evoluindo, eu diria. É um papel de promover o desenvolvimento das regiões também a partir da pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico. Eu vejo que o crescimento nessa área está sendo muito grande em todas as instituições do sistema CAF. Nós já temos 116 programas de stricto senso funcionando nas nossas instituições, o que é um número bastante significativo. E que se o estado de Santa Catarina observar essa condição, vai ter em suas mãos um arsenal de pesquisadores e de produção de soluções feitos todos aqui pelas próprias instituições da sua região. Então, eu diria que esse momento que a gente vive é um momento de transição, daquele velho momento onde o processo do vestibular, a CAF, foi desenvolvido e criado. E hoje ele perde um pouco de força, mas ganha muito força a questão do desenvolvimento regional a partir da produção científica e do desenvolvimento dos nossos programas de stricto senso. Recentemente, a CAF visitou o Ministério da Educação lá em Brasília. Eles gostaram muito de como a CAF é articulada. Como que é ser referência, uma entidade de referência? Esse é um assunto bastante importante porque o governo atual compreende a necessidade de rediscutir a questão da educação superior. Em alguns espaços, é importante destacar que a CAF foi tomada de surpresa por conta desse modelo que a gente possui. Um modelo que foi desenvolvido a partir da Constituição de 88, que permitiu com que as instituições, mesmo criadas por lei municipal, como são as instituições comunitárias, pudesse a partir daí cobrar mensalidade e ter a sua própria receita. É um modelo que, pelo entendimento que nós estamos tendo, interessa muito ao governo federal, porque as condições de recursos públicos hoje já são escassos, as dificuldades das crises recentes que nós vivemos colocam na necessidade de se rediscutir o ensino superior. E apresentar esse modelo, mostrar a CAF, como ela funciona, o que ela promoveu durante esses 50 anos, me parece ser uma grande oportunidade também para o sistema CAF, também para Santa Catarina, se posicionar e fazer com que a expansão desse modelo possa acontecer. Hoje a gente tem o Comung no Rio Grande do Sul e a CAF em Santa Catarina, que são os modelos ligados às instituições comunitárias. Mas nós vimos que se o país prestar muita atenção na gente, quem sabe o próprio país possa empregar esse modelo no restante do nosso país. Eu queria destacar também um item. Se nós observarmos hoje, o Ministério da Educação tem um orçamento de mais de 100 bilhões. desses 100 bilhões, quase 70 bilhões são aplicados em instituições públicas estatais. E com um resultado de em torno de 12 a 13% dos estudantes que estão no ensino superior. Um valor muito pequeno e que eu diria que, por isso, há necessidade de a gente repensar esse modelo e nós, enquanto sistema CAF, estamos prontos para ajudar o governo federal para fazer esse processo de rediscussão do ensino superior brasileiro. Uma última pergunta. Quais são os principais desafios que as universidades que acompanham a CAF enfrentam atualmente? Eu diria que o principal desafio se dá no campo da sustentabilidade. Hoje nós vivemos um momento onde a busca de contenção de recursos do reposicionamento das instituições, frente a uma concorrência muito acirrada no mercado que foi expandido, foi tentado se expandir à base do ensino privado e que a gente nota que também não teve evolução. Hoje a gente ainda é o Estado do Brasil, apenas atrás do Distrito Federal, mas o Estado do Brasil que mais tem jovens na idade universitária cursando o ensino superior por conta do modelo que nós possuímos. Então, se a gente observar, é um modelo que dá resultado, que efetiva o desenvolvimento da região, mas que, por outro lado, ele passa por esse momento de disputa de mercado, de uma concorrência muito acirrada. E eu diria que o tema sustentabilidade diz respeito, não somente às instituições do sistema CAF, diz respeito também ao governo do Estado, diz também respeito ao governo federal, que precisa olhar a educação superior do país de uma forma a pensar no desenvolvimento futuro da nossa nação. Perfeito, muito obrigada pela entrevista. Cláudio Jacoschi, que é presidente da CAF. Bom, e a cobertura completa da solenidade que marca os 55 anos da FURB e os 45 anos da CAF, você acompanha nas redes sociais da FURB TV. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho